Sinais de que seu nível de açúcar no sangue está alto, os 12 sintomas de diabetes. Você costuma perceber que a sua visão anda embaçada? Ou começou a perceber manchas estranhas na sua pele? Você sente a boca constantemente e seque uma vontade frequente de urinar? A primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se fala em saúde e açúcar no sangue elevado, é a diabetes. É uma condição extremamente perigosa e mortal, mas muito antes que o indivíduo seja diagnosticado com ela, o corpo dá sinais de que seu nível de açúcar no sangue está muito alto. Como muitas pessoas consomem alimentos artificiais e processados em suas dietas, o número de pessoas que sofrem de diabetes está aumentando a cada dia. A única maneira de interromper isso é educar a nós mesmos e observar os sinais que nosso corpo está nos dando. Isso nos ajudará a permanecer o mais saudáveis possível. Diga-me, de qual lugar no Brasil ou no mundo você é? Escreve aí! 12 sintomas da diabetes Sinal 12 Urinar mais que o normal Uma pessoa normal urina em média de 4 a 7 vezes em um período de 24 horas. Quando se tem muito açúcar no sangue, o organismo precisa se livrar desse excesso já que a insulina não é suficiente ou não consegue fazer esse trabalho. Então os rins são acionados para servirem de filtro, trabalhando em dobro, de forma a gerarem uma quantidade de líquido maior do que o normal para que o excesso de açúcar possa ser diluído e eliminado através da urina. Como resultado, quanto mais elevada for a concentração de açúcar no sangue, a conhecida glicemia, maior será o volume de urina produzido, e consequentemente mais idas ao banheiro ocorrerão. Sinal número 11 Mudanças na pele Há mudanças na pele provocadas pela diabetes são devido aos seus efeitos sobre a circulação sanguínea, o sistema imunológico e a capacidade do corpo de cicatrização. A diabetes mal controlada pode levar ao crescimento excessivo do fungo candida, causando infecções, muitas vezes nas dobras da pele. A diabetes pode prejudicar a capacidade do corpo de cicatrizar feridas e úlceras, o que pode levar a complicações graves, tornando o conjunto desses sintomas extremamente prejudicial. Número 10 Boca seca e sede A sensação de boca seca e sede excessiva é frequentemente desencadeada por níveis elevados de açúcar no sangue, que resulta na diminuição da salivação. Quando a glicose atinge níveis anormalmente altos, os rins são sobrecarregados, forçados a trabalhar intensamente para filtrar e absorver o excesso de açúcar no organismo. Como consequência desse processo, os líquidos corporais são direcionados para a produção de urina, a fim de eliminar o açúcar em excesso. Essa eliminação contínua de fluidos leva a uma desidratação, que se manifesta na forma de uma boca seca persistente e uma sede insaciável, uma vez que o corpo busca desesperadamente restaurar o equilíbrio de fluidos. Sinal número 9 Dificuldade de concentração A dificuldade de concentração pode estar relacionada à falta de insulina no corpo. A insulina desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de glicose no sangue, permitindo que as células a utilizem como fonte de energia. Quando há deficiência de insulina, a glicose não pode ser devidamente transferida das correntes sanguíneas para as células, resultando em baixa energia disponível para o corpo. Isso causa fadiga e dificulta a concentração, uma vez que o cérebro requer energia adequada para funcionar. 8. Impotência A impotência, um problema exclusivo dos homens, pode surgir devido ao controle inadequado do açúcar no sangue a longo prazo. Essa condição prejudica os nervos e os vasos sanguíneos, resultando em dificuldades de ereção. A neuropatia diabética e a disfunção erétil estão intimamente relacionadas, já que o diabetes pode causar danos aos nervos e a circulação sanguínea essenciais para uma função erétil saudável. Sinal 7. Visão embaçada Se notar que sua visão está temporariamente embaçada, não entre em pânico, é aconselhável consultar um oftalmologista ou um médico para avaliar sua saúde ocular. Em muitos casos, a visão embaçada ocorre devido aos níveis elevados de açúcar no sangue, que podem causar a entrada de água na lente dos olhos, fazendo com que ela inche temporariamente. Felizmente essa condição pode ser reversível se os níveis de açúcar forem normalizados, mas a longo prazo os danos da visão podem ser permanentes. Reconheceu algum dos sinais até agora? Acha que pode ter diabetes? Então fique ligado! Número 6. Pele seca e coceira A diabetes pode afetar a circulação sanguínea no corpo, levando a uma diminuição do fluxo de sangue para a pele. Isso, por sua vez, pode resultar em ressecamento cutâneo, tornando a pele seca e propensa à coceira. As áreas mais frequentemente afetadas são as partes inferiores das pernas, onde a circulação pode ser mais prejudicada. A coceira persistente e a pele seca podem ser indicadores de que o controle glicêmico não está idealmente equilibrado. 5. Fadiga constante ou cansaço extremo Se o seu nível de tireoide estiver baixo, há uma boa chance de que você se sinta cansado, sonolento ou deprimido. Para combater infecções, é necessária energia, o que pode resultar em fadiga constante e níveis elevados de açúcar no sangue. 4. Problemas estomacais Problemas estomacais podem surgir quando os níveis de açúcar no sangue se elevam, afetando o funcionamento normal do estômago. Essa elevação do açúcar no sangue pode desacelerar o esvaziamento gástrico, um processo que permite que o estômago processe alimentos e os mova para o intestino delgado. Quando isso é retardado, podem surgir sintomas desagradáveis, como inchaço, distensão abdominal, dor abdominal, náuseas ou até mesmo vômitos. Esses problemas estomacais são frequentemente associados a condições como diabetes, em que o controle dos níveis de açúcar no sangue é essencial. 3. Problemas nos nervos Problemas nos nervos associados a um alto índice de açúcar no sangue, conhecidos como neuropatia diabética, são comuns em pessoas com diabetes. Essa condição pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo dormência, formigamento, dor, fraqueza e problemas de coordenação nas extremidades, além de afetar a digestão, a função urinária e a visão. A neuropatia diabética é causada por danos aos nervos devido à exposição prolongada a níveis elevados de glicose no sangue. É essencial estar atento a esses sintomas, pois, se não tratada, a condição pode piorar ao longo do tempo. 2. Formigamento e dormência Esse sintoma está diretamente relacionado aos danos nos nervos. Se você sentir formigamento e dormência em áreas específicas do corpo, sem que tenha acabado ficando deitado sobre o membro ou trancado à circulação por algum motivo, seus níveis de açúcar no sangue podem estar elevados. Sinal número 1. Estar sempre com fome Você pode ser uma daquelas pessoas com um grande apetite, o que é normal. No entanto, para pessoas que normalmente não têm um grande apetite, sentir fome constantemente pode ocorrer por falta de um hormônio chamado incretina. A incretina reduz o fluxo de açúcar do fígado após uma refeição. Se você não tem esse hormônio, o estômago absorve os alimentos mais rapidamente, o que aumenta a sua sensação de fome pouco tempo após a refeição. Reconhecer os sinais da diabetes é extremamente importante para poder iniciar um tratamento o mais rápido possível. O problema é que a maioria dos primeiros sintomas do diabetes podem ser tão leves que a maioria das pessoas os ignora. O problema com isso é que, quando finalmente surgem problemas, geralmente são causados por danos a longo prazo que muitas vezes são irreversíveis. Lembrando que nosso objetivo com esse vídeo é apenas educacional e não queremos diagnosticar doenças. Para isso, é importante que você consulte um médico de confiança, que possa fornecer um diagnóstico personalizado. Você tem níveis elevados de açúcar no sangue ou diabetes? Está com algum desses sintomas? E quais são algumas medidas que você toma para garantir que sua saúde esteja em boas condições? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.